Então, meninas, o esmalte que eu escolhi foi esse daqui da Risqué, tá? O Obsessão. E o pigmento é o da Shine Colors, da Abelha Rainha, Luz dos Olhos, tá? E eu vou fazer, como vocês podem ver, eu já tenho uma unha pronta, que é essa daqui, tá? E eu vou fazer nessa outra unha aqui. Então, você vai passar um extra brilho. E você não pode deixar ele nem ficar muito seco, nem muito úmido. Então, ele tem que tá num ponto que você consiga passar a mão, sem estragar o esmalte, mas que ele ainda esteja úmido, tá? E aí, você vai aplicar. Eu gosto de fazer com os dedos mesmo, porque eu sinto melhor o meu tato. Se eu faço com a esponjinha, eu sinto que eu erro na força do dedo. Então, eu vou fazer com os meus dedos mesmo. Mas vocês podem fazer com um pincelzinho de esponjinha de maquiagem mesmo, tá? O pigmento sempre tem que ser esses bem fininhos, tá, meninas? Não pode ser um pigmento com partículas muito grossas. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar. Você vai aplicar em toda a unha. E aí, se você sentir firmeza, você já pode começar a polir. Se não, você espera mais um pouquinho e depois você pule. E aí, você vai só... Polir. Quanto mais você polir, mais ele vai ficar brilhante e com efeito cromado. Lembrando que se você mudar o esmalte que tá embaixo, mudar o pigmento, também vai mudar o resultado, né? E é esse o resultado, meninas. Fica bonito, diferente, sem gastar muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, meninas, desse tipo de vídeo, com essas dicas, deixa o seu joinha, curte aí pra mim saber. Deixa seus comentários. E assim, eu trago mais diquinhas pra vocês, desses tipos assim, tá bom? Pra mim saber se vocês gostam ou não, só através da participação de vocês. Então, deixa aí seus comentários, seus joinhas, compartilhe com as amigas. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E assim, eu vou saber que vocês gostam e trago mais, tá bom? E é assim que fica o resultado. E assim, eu vou saber que vocês gostam.